E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaziada, eu vou trazer um vídeo topzera, eu nunca tinha feito um vídeo desse tipo aqui no canal que vai ser 3 em 1, rapaziada, vai ser 3 gameplays com 3 criaturas diferentes, vai ser 3 minutinhos de alegria pra cada um e vocês vão dizer aí o que vocês acham aí, tá rapaziada? Vocês vão classificar aí, ó, noob, pro e hack, gold, o que vocês quiserem aí, tá rapaziada? Vamos lá, eu vou começar aqui com o Alan, tá rapaziada? Depois eu vou trocar aqui pro, ó, vamos ver aqui, ó, o Aron e depois eu vou lá pro World, tá rapaziada? Pra poder jogar com aquele monstrão lá, tá? Outro Alan, são 3 galera, a mesma família aí, parece que é primo, sobrinho e pai, é tipo assim, avô, pai e filho, é isso aí, isso mesmo, ó, bota o like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho e vambora pro vídeo aqui galera, vambora pro vídeo aqui porque eu quero ver 3 minutinhos de alegria pra ver qual dos dois é o mais, mais, mais os 3, qual dos 3 é o mais foda do jogo, tá rapaziada? Dá pra ser voadão aqui galera, não vou ver negócio de pontuação, não vou ver nada disso, tá rapaziada? Cara, esse daqui é muito rápido, né galera? Esse aqui é muito rápido, beleza, show de bola aí, tá vendo rapaziada? Às vezes buga galera, às vezes no emulador aqui buga, tá? Beleza, tá maneiro, pega aí, ó, show, esse aqui não tem poder, né? Esse aqui não tem poder, então esse daqui, a classificação dele vai ser o que rapaziada? Noob? É moleque, vai ter que ser isso aí, ó, febrinha de ouro, mas ele tem febre de ouro, tá? Ó rapaziada, ele tem febre de ouro aí, hein? Beleza, show, pega tudo, Tuba, pega tudo, pega moleque! Rapaziada! Cadê a atualização do Evoluxo que não vem? Peguei lá em, cara, pensei que ia pegar lá em cima, não peguei galera, não peguei, boa, cara, mas ele é muito rápido, é até difícil de controlar ele, cara, é até difícil de controlar ele. Rapaziada, ó, você que tá querendo dinheiro aí, rapaziada, vai aí no primeiro link da descrição, na verdade os dois, primeiro link da descrição aí, e baixa o Kawaii, baixa o TikTok, faz o login de vocês com a sua conta do Facebook, com a sua conta do Gmail, e vocês vão conseguir dinheiro, hein rapaziada? Tô falando pra vocês direto isso, ninguém leva fé no Tuba, hein, ninguém leva fé no Tuba, tá maneiro? Vambora, pega aí rapaziada, pega aí, vai vir a atualização aí do Evoluxo aí, você vai querer dinheiro pra poder gastar no jogo? Não vai ter, por quê? Não tá seguindo a ideia do Tuba, tá rapaziada? Não tá seguindo, beleza, tá maneiro, pega tudo aí, passar pra cá galera, vamos passar pro outro lado aqui galera, opa, pega tudo aí, moleque, pega rebombita, moleque, pega rebombita aqui, ó, boa. Rapaz, ele é muito rápido, tem que respeitar, tem um de velocidade e ele é do Capiroto, cara, ele é do Capiroto mesmo, vamos ver aí, qual vai ser a escala que vocês vão dar pra eles aí, tá rapaziada? Vambora, pega tudo aí, opa, opa, open, respeita, mano, ó, um minuto já se foi hein galera, um minuto já se foi, eu achei ele muito rápido cara, muito rápido mesmo, Olha isso, cara, olha isso, incontrolável Não dá pra controlar ele, tá? Não dá pra controlar ele, tá? Beleza, pega tudo aí, ó, boa Tá certo que ele tá com aquele bagulhete Mas aquele ali acho que é só fora da... Olha isso A câmera nem pega, moleque A câmera nem pega A criatura do mal, mano, ó Olha isso, ó, cara Tá vendo, rapaziada? A câmera nem pega Beleza, show de bola Pega aí, ó, 33 minutos de alegria 33 minutos de alegria Vambora, febrinha de ouro aqui, ó, vamos pegar todo mundo aqui embaixo Galera, vamos pegar todo mundo aqui embaixo aqui Passa que voadão aqui, ó, pega a mamãezão Godzila, não Pega aqui, pega aqui, pega aqui Querido, ó, moleque E não peguei, ele me matou, cara Ele me matou Beleza, não vou nem continuar, porque ele me matou Tá maneiro, vambora aqui Ó, rapaziada, o bichinho foi como? Frenético, ó, broto, vai Agora vamos com o Aram, molecada Brota o like, rapaziada Brota o like aí Nós vamos com o Aram aqui, tá, rapaziada? Isso aí, ó, moleque Eu quero ver O Aram tem, o Aram tem aquele poder do Fedor aí, né, galera? Mas eu não curto esse poder dele, cara Não curto esse poder dele aí Tá maneiro, beleza Ele é bem mais robusto, né, cara? Ele é bem mais robusto do que o... O Aram Tá, rapaziada? Mas tá maneiro, vambora Vambora, pega tudo aí, ó Explode aí, ó Boa Isso Ele já destrói aquelas paradas ali, né, rapaziada? Ele já destrói, né? Tá maneiro, vambora Ele tá no nível 7, galera No nível 7 Beleza, larga o bafão Larga o... É um gambá, né? É o tubarão gambá Aí agora tá com essas paradinhas aqui, ó Beleza, tá maneiro Isso aí, o bafim dele, galera O bafim dele aí, ó Será que o bafim dele mata? Vamos ver Vamos ver se o bafim dele mata Não mata, cara Não mata Tá vendo? O bafim dele não mata Então É aquilo que eu falei pra vocês Não é essa cocada preta, mano Não é essa cocada toda Entendeu? Solta o bafão ali, ó Contamina todo mundo aí Vamos pegar o Tedzinho aqui, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Bora, vamos descer aqui, rapaziada Todo mundo aqui Pegou tudo aqui, ó Beleza Caraca Maguei, malandro Maguei Isso aí, garoto Isso aí, ó Bora Gol Moleque Mas ele é divertido Ele é divertido Respeita que ele é divertido sim Tá maneiro Caraca, travou aqui, galera Travou aqui Boa, boa, boa Eu tenho que mexer ali no Analógico, tá, rapaz Tá muito próximo ali das paradas emissões Que eu botei na verdade, né, rapaziada Aí às vezes dá aquela bugada que vai pra lá, tá Pega aí Vamos pegar esse caixotezinho aí, galera Ah, já tem dois minutos já de brincadeira aqui Que isso, rapaziada Olha lá, não explodiu Mas ele também é rápido, hein, rapaziada Ele é muito rápido Muito rápido mesmo, tá, ó Ele é rápido igual o Alan É rápido igual o Alan Beleza, show de bola Será que a gente consegue Ah, eu ia soltar o O gambá neles aqui, rapaziada Mas Não deu, não deu, não deu Beleza, show de bola Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, ó Não vou soltar esse poder aqui, cara Que esse poder aqui não tá Deixando contente Tá, rapaziada Beleza, tá maneiro Vambora Ihhh Pega, 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 geral Boa Sapeca, ia, ia, tuba Sapeca, ia, ia Desce aqui, ó Pega geral, tuba Pega geral aqui, ó Isso aí Mas nem todos, né, galera Nem todos é contaminado com a parada aqui, ó Nem todos, tá Beleza, desce aqui, tuba Pegamos geral aqui Tem que ser rápido Senão a gente vai pro outro mapa, né, galera Eu não quero ir pro outro mapa Beleza, eu não quero ir pro outro mapa lá Mas tá maneiro Vambora Pega aí, ó Quebra esse submarino safadinho Show, show de bola Acabar essa febre de ouro aqui A gente termina aqui a brincadeira Tá, rapaziada Ihhh Explode aqui Explode, explode Top, galera Top O que que eu vou fazer agora? Eu vou sair aqui da brincadeira aqui E eu vou partir Pro outro, galera Pro outro Pra gente ver O bichão Pro dos prós Rapaziada Vamo aqui na Arábia Aqui com o monstrengotengo É isso mesmo Vocês vão dizer, ó Ó Vamo por cima aqui, galera Ó, vamo por cima aqui Tá aí Vamo por cima Já ativa o poderzão aí Já pega tudo que tem feito Vamo voando aqui, rapaziada Vamo voando aqui Quem tem que atingir aquela meta ali Ah, nem vem cá Aqui tem muito pássaro mesmo, né Rapaziada, ó Ó, explode tudo aí Boa Aqui tem muito pássaro Aqui, aqui é bom Aqui dá pra você fazer A brincadeira de boa, tá Conseguir aqueles objetivos Zinho lá, ó Beleza Olha isso Olha, olha Olha Ha, ha, ha Moleque Pega aí o helicóptero safado aí Pega esse puta aí Se tiver ali a tênia ali A gente pega com violência Tá maneiro, ó Ó, 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 ó Essa aí, ó Pegamos Geral aqui, galera Geral aqui, ó Explode Explode, bebê Explode Cara, na moral Tem que respeitar ele, galera Respeitar ele Que Não dá, galera Não dá Não dá O monstro é um monstro Beleza Churibola Tudo, tudo Nada bate ele, cara Nada bate ele no jogo Quando ele tá com esse poder aqui É impressionante isso Chega a ser surreal E ele fica lento, né, galera Infelizmente ele fica lento Não tem jeito Tu pode ver que Rapaz Ativa aí, ó Ó, ativei Agora vem de boa Tá vendo aí, ó Agora vem de boa Destruindo tudo que tem direito Pega os tubarões brancos Aí, rapaziada É três minutinhos Só pra gente sentir Como é que funciona Esse monstrão, tá Já explode tudo aí Ó, já ganhamos Febrinha de ouro Boa Já ganhamos febrinha de ouro Aqui Tá maneiro Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Ah, é, né Quer matar a gente? Então toma Toma o poder do mal Passa aqui, ó Ó Que isso, cara Tem que respeitar Essa criatura aqui Não dá, galera Não dá Ela é muito Muito bolada, cara Muito bolada mesmo Tá maneiro Ih Explode, tuba Explode Peguei o megalodonte ali, hein Vocês viram que eu peguei o megalodonte ali? Beleza Tá maneiro Pega aqui, ó Vamo, 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 tuba Ativa que o poderzão aqui Dois minutos e dez, cara É muito rápido A brincadeira aqui, né Muito rápido Vamos passar por aqui, galera Vamos passar por aqui Por aqui a gente já Sapeca de aia, galera Sapeca de aia Todo mundo aqui, ó Olha as bombas, cara Olha isso, cara É muito apelão, cara Na moral Não tem condições, galera Não tem condições O monstro é um monstro Tem que respeitar Rapaziada Tem que respeitar Aqui, ó As águas vivas aqui, ó Fichinha, galera Fichinha, ó Cinco gemas, tá, rapaziada A gema é muito importante no jogo, hein Trinta e oito aí, ó Letrinha pra gente Explode, explode Tubinha, explode Ha, ha, ha Moleque E megalodonte Já era Demorei a pegar o megalodonte aqui, hein, galera Demorei a pegar o megalodonte aqui, ó Tá vendo aí, rapaziada É muito insano O cara é muito insano Vamos passar só pro lado de lá Lá, rapaziada Porque a gente não tá vendo o negócio de É três minutinhos Mas a pontuação é pra todo mundo Tá, rapaziada Beleza Pebrinha de ouro aí Pra ficar bonitinho Gostosinho Suavezinho na nave Beleza, rapaziada Beleza Deixa nos comentários De vocês aí Que tem a diferença muito grande Dos três, beleza Pronto, like Tamo junto Abração Uuuu